A cena se repete. Na Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina, várias quadras ficaram sem energia após a queda de fios de alta tensão. Um deles atingiu este ônibus escolar. Já é a segunda vez que já está acontecendo esse fio de eletricidade em cima do ônibus, então a gente pede providência, porque a Eletrobras toma cuidado, porque aqui é uma área de escola. As crianças tiveram que passar ali em cima do fio? Foi. Quando eu me deparei com o fio, eu tive que puxar o fio, verifiquei se não tinha corrente, aí eu puxei o fio para eles poderem passar. O funcionário desta escola afirma que a situação não é nova. A rotina dos alunos teve que ser alterada. Se ficar, eles demoram vir aqui ajeitar, como isso aconteceu de manhã, nós tivemos que despachar os meninos agora, depois do recreio. Tendo aquele cuidado, não está saindo, não chega aí, o fio até de manhã, isso aí foi de manhã, caiu, quebrou aí, quebrou lá do outro lado lá. Aí esse negócio aí, demora para vir e a gente sempre está passando na televisão que está acontecendo acidentes aí, acontecendo, então essa demora aí. Mais uma vez, o rompimento dos cabos acontece na emenda dos fios. Por que esse cabo se rompe e qual o nome desse equipamento? Pois é, isso aqui chama-se uma luva de emenda e acontece dela se romper com a, divide a temperatura, né, temperatura grande durante muito tempo e ela vai indo, vai esquentando. E aí esquenta, esquenta e chega em determinada época e ela rompe. Apesar do técnico da empresa afirmar que o dispositivo de segurança evita que os fios caiam energizados, um morador afirmou o contrário. Ele explica que pelo menos dois animais foram vítimas de descarga elétrica. Quando eu cheguei, eu vi logo, o rapaz disse que não tinha fogo, né, aí eu vi um cachorro, disse que caiu o fio, pegou ele bem aqui acima, só que não matou. Do outro lado aqui foi um gato. Aí eu chamei o pessoal aqui, a vizinhança, para ter cuidado com as crianças que iam sair do colégio, né, para não acontecer mais o pior. Então quer dizer que quando o senhor viu esses filhos no chão, eles estavam energizados? Estavam, todos os dois. Neste outro trecho, o desgaste da fiação é visível. Além disso, há o temor de que um poste possa vir a cair sobre esta casa. Cada ano que passa, desde o tempo do calçamento, que fizeram o calçamento, ele já estava torto, não tiraram. A água que desce de lá, daqueles vizinhos ali, mais ou menos, dois, cinco casas para lá, não desce aqui. Tem que ficar empurrando, empurrando, empurrando e a água voltando. Aí acumula, acredito que acumula, todo aí no pé desse poste e ele não deixa de jeito. A senhora tem medo. Tenho medo, muito medo dele cair mesmo em cima da minha casa. A morte do garoto Ernesto, de apenas oito anos de idade, eletrocutado após a queda de um fio de alta tensão, continua repercutindo na capital. Há o temor de que o caso possa se repetir. E eu não sei como é que está acontecendo que esses acidentes aí, porque o garoto estava passeando, brincando na bicicleta dele, e aconteceu aquilo dali. Então isso aí caiu, a gente ficou com essa preocupação aí do menino desse, porque essa escola aqui, esses meninos aqui, eles chegam, mexem, o fio desse aqui, esse aí não toma cuidado, não deixa ele sair, eles vêm pegando esse fio aí, como é que vai ficar a situação deles.